Só vim me desculpar Ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não é os alianços e velhos Eita! Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você Eu penso que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vem lá de verdade Amante não vem lá de verdade Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Quero ver todo mundo com a mãozinha lá em cima cantando assim Vem! E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não se aliança e velhos Obrigada!